A esperança começa a surgir para estas pessoas vítimas do que se apelidou a Primeira Guerra Mundial Africana. Estamos na República Democrática do Congo, na região de Kivu, no sudeste do país. Aqui os congoleses tentam reconstruir uma vida depois de anos de destruição. Em Macubola, assim como por toda a região, este pequeno memorial lembra os massacres e os horrores que o país tem vivido desde 1998. O genocídio de Ruanda em 1994 e a retomada do poder pela etnia Tutsi levaram ao êxodo de quase 3 milhões de refugiados e soldados útos do antigo Uzair. Esse facto desencadeou uma série de guerras e conflitos que puriam fim à longa ditadura de Mobutu César Seko. Foi em 1998 que a guerra começou de facto. O conflito sangrento entre Uttus e Tutsis no leste do Congo foi visto por parte de alguns países circundantes como uma oportunidade para controlar a riqueza mineral da região. Milhões de civis congoleses viram-se então no meio de um conflito aqui na região de Kivu. Foram obrigados a fugir e a tornarem-se refugiados em outros países. O saldo do conflito ascende a mais de 5 milhões e meio de mortes. Enquanto uns foram vítimas diretas da guerra, a maior parte morreu por falta de alimentação ou tratamentos médicos. Com incidentes ainda a acontecer, os congoleses vão voltando aos poucos à região de Kivu. As pessoas começaram a voltar aos campos, outros vão apacentar gado. Mas, no entanto, há grupos armados no interior da floresta. De tempos a tempos entram nas aldeias, pilham e estupram. Quando as pessoas voltam para as aldeias, encontram casas saqueadas, queimadas. Não há nada, então recomeçam do zero. Charles Sikomola nasceu na região e trabalhou em campos de refugiados. Foi essa experiência que o levou a criar uma organização para ajudar as pessoas a reconstruírem as suas vidas. Bunda Biamungu passou dois anos num campo de refugiados no vizinho Burundi. Perdi muita família. Perdi a minha mãe, perdi o meu pai e o meu tio. Estou aqui com a minha esposa, que está ali com os meus filhos. Quando voltaram dos campos de refugiados, os camponeses perceberam que tinham de se organizar. Bunda e os vizinhos adotaram a entreajuda comunitária para poderem sobreviver. Uma vez por semana, todos trabalham para ajudar uma família. Com a ajuda de Charles Sikomola, aprenderam novas técnicas de cultivo. Mas isso não era suficiente e recorreram à organização não governamental, SOSFAM, que mobilizou recursos da União Europeia. As iniciativas estão aqui, a energia, a vontade, as capacidades, as competências, está tudo aqui. O que falta é uma mão amiga, meios que permitam reiniciar atividades sustentáveis e produtivas, que permitam àquelas pessoas que passaram anos em campos de refugiados, no meio da guerra, ir para casa, que lhes permitam viver da agropecuária, de modo a recuperarem a sua independência, a sua dignidade. O programa da SOSFAM inclui uma rede de aconselhamento e venda de produtos para tratar plantas e animais. Cada estabelecimento vende as mercadorias com uma margem de lucro, o que proporciona alguma independência financeira. O plano aplica os princípios do microcrédito, mas em vez de dinheiro, são sementes ou cabras a moeda de troca. Como forma de reembolso, a primeira prestação é feita em espécie, beneficiando assim a outra família. A organização dispõe de um veterinário que visite e ajude os criadores. Os conselhos, assim como os tratamentos, são gratuitos. Quando começámos a distribuição de cabras, começámos com 88. Agora tem cerca de 200. O método que utilizámos foi o crédito rotativo de cabras. Damos um animal e quando essa cabra tem uma cria, vamos buscá-la por altura do desmame e damos-la a outra pessoa. A transferência da cabra constitui uma ocasião festiva na aldeia de Moendo. O donativo é valorizado pela transmissão do primeiro cabrito a um vizinho. Depois da dívida paga, o agricultor pode manter as outras crias. A transferência do cabrito fica registada através de uma assinatura ou impressão digital. O princípio do programa, que é muito positivo, consiste numa doação inicial em géneros. Essa doação não é caridade. O donativo vai, de facto, ser reembolsado de acordo com o princípio do crédito rotativo. Ou seja, os ganhos que advêm dele são redistribuídos pelos vizinhos. É um efeito multiplicador fantástico que permite que seja usado por um número cada vez maior de beneficiários. Este modelo foi concebido para durar três anos e este é o último ano de execução. A maior parte dos beneficiários consegue já alimentar as suas famílias. Outros lutam ainda para conseguir implementar as técnicas e os conselhos. Os mais proativos conseguem já ter excedentes que podem vender e ter assim algum lucro. O arroz não faz parte dos hábitos alimentares do Congo, mas é muito popular nas cidades e é uma boa fonte de rendimento. Antes de configurarmos essas redes de cultura de arroz, os campos produziam só uma vez por ano. Agora, com as redes, as pessoas conseguem ter duas ou três colheitas por ano. A produção triplicou. Nós vendemos o excesso e com isso conseguimos dinheiro para resolver outros problemas da vida. Depois de concluída a colheita, é necessário levar os produtos para o mercado. Uma tarefa difícil numa região onde as estradas não passam de pequenos carreiros quase intransitáveis. Cabe às mulheres, e mesmo às meninas, a tarefa de transportar as mercadorias às costas. A concorrência no mercado é feroz, acabando por beneficiar o comprador. Para os populares, cabe ao governo o papel de regulador. O problema é que o governo não consegue ainda controlar a totalidade do país. Cabe ao governo melhorar as estradas que dão acesso às populações, aos agricultores. Há ainda um problema. A nossa região é uma grande produtora de alimentos, mas estamos a receber das ONGs internacionais, das agências, muitos produtos doados como numa urgência. Isso desincentiva a produção local. As bandeiras e cartazes de partidos políticos anunciam as eleições previstas para 28 de novembro. A esperança dos agricultores e dos milhões de refugiados que ainda sonham em voltar ao seu país reside neste escrutínio. Apesar dos anseios, nem todos conseguem ser otimistas. Temo que aqueles que não consigam ser eleitos causem conflitos, que causem a guerra. Estamos muito céticos porque, mesmo nas últimas eleições, os discursos eleitorais não foram procedidos por ações. Quase dois milhões de pessoas esperam ainda para poderem regressar às suas casas na República Democrática do Congo. A ameaça de novos conflitos, depois do escrutínio de 28 de novembro, preocupa todos aqueles que anseiam por uma vida em paz depois de anos de guerra.